Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Na verdade nem é bom dia, né? Já é boa tarde, já tá bem, já tá no finalzinho do dia. Tô começando aqui com vocês agora, lavei aqui o cabelo, ó, prendi pra ficar, né, mais comportado, porque agora não vou conseguir pranchar, né? Só mais tarde ou então amanhã. Mas tô esperando aqui a Dani. Nós vamos ali no supermercado, né? Falei pra vocês que eu já tava precisando de algumas coisas. Ixi, andou acabando quase tudo por aqui. Sim, tem coisas que tem, né? Outras não tem nada, outras tem um pouquinho, outras tem ok, mas enfim. Agora vamos lá no supermercado. Vou levar vocês comigo, eu acho que nós vamos aqui no supermercado que é na Avenida Brasília, sabe? no São Benedito? É um atacadão que tem lá, nós nunca fomos nesse. Vamos nele e aí vou levando vocês comigo, né? Vou mostrando o que der pra mostrar, enfim, vamos lá. E no final, dessa vez eu coloco o preço, porque na outra vez eu lembro que eu até gravei, gente, mas na hora de editar não colocamos, né? Mas dessa vez eu coloco. E é isso, vamos lá com a gente então. Deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda e me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. Bora pro supermercado, né? Vê lá os preços, que eu já tô até com medo do preço, né? Pelo que eu vejo no jornal, dos comentários das pessoas, dos vídeos de compras do mês que eu vejo das meninas. Ah, meu Deus, mas fazer o quê, né? Comida, como eu digo, né? A gente não tem como pechinchar. No supermercado você chega, compra e paga. Não dá pra falar, dá pra dar um desconto. Não tem jeito, né? Mas é isso. Vamos embora lá, o importante é, né? Me dá graças a Deus sempre por poder comprar, né? Preparada, mãe, pra fazer compra no mercado diferente? Não, né? Você tem nome, né? Né? Grandaço. Depois eu vou mostrar pra vocês. Olha ali, nós na TV. Primeira vez. Ah, lógico, é a única vez que eu vou me ver na TV. É nessas câmeras. Então, bora começar. No aqui tem muitos negócios de arroz, olha. Pelo polêmico, né? O arroz, né? Polêmico. Acho que não tem a tia Ju, né? Ai, meu Deus. Gente, olha isso. Arroz Daniela. Amor, olha aqui. O arroz Daniela. Eu nunca tinha visto a arroz Daniela na minha vida. É caro. É caro, 22 reais. Gente, que chocada. Aqui tem muita marca nova e não tem tia Ju, né? O que a gente sempre leva. Gente, aqui não tem as marcas que minha mãe tá acostumada. Daí ela vai levar essa daqui, que é a do mercado. Ele tá com grão até bom, olha. Não tá tão quebradinho, né? Esse é tipo um. Ele tá inteirinho, entendeu? É. Esse aqui tá 21 de 80. É, 22 reais. É. Então, vou levar esse. Vamos para o óleo. No! 7 reais. Litro de óleo. Caramba, gente. Como aumentou o real, mano. O óleo era 2 reais, né? 3, né? 2 pouquinho. É, mãe. Todos tá o mesmo preço. Toda marca. Não tem diferença. Minha mãe já desanimou, gente, da compra. Já. A gente vai levar apenas o especial. O vinagre, eu não sei se aumentou. Levar esse aqui. O vinagre deve estar com preço conforme... Esse aqui é bom, não é? Qual? De fato. Qual é o preço? 1,79. Essas coisas até que não aumentaram. É. Aumentou mais as coisas que a gente precisa mesmo. O essencial, digamos assim. Tá. Então, você vai levar esse de casa? Esse é. Gente, tava vendo esses molhinhos aqui. Olha que delícia. Tem até de limão. Deve ser muito bom. Esse belo. Tem aquele rosê, ó. Ah, é o rosê. Ah, o rosê é muito bom. Mostarda e mel. Italiana. Por aqui já está enchendo o carrinho. Vai levar só um? Então, eu vou levando com a porta. Gente, olha o tamanho do mercado. A gente tá até confusa de onde a gente começa a fazer compra. Muito grande. A gente tá tentando achar um jeito de começar, né mãe? Porque desse lado aqui acho que é frio. Olha o tamanho dos plantões. Ah, molho. Molho de alho. É essa aqui. Por fontine Quatro cento Ah, sério? Caramba, um real pra eles cortarem Os galão grande, olha Qual? Ah, acho que é cenoura Luz, olha essas aqui Um dia ainda quero experimentar essa Ah, essa aí também tem ovinho Mais um corredor Olha, gente, que legal Aqui vem de chocolate em pó Sim, olha Não é? Esse aqui é, olha Bem legal Bolinhos Ah, ali também tem os outros, olha lá Mas tem esses, né? Flashman Eu queria um desses pra fazer o gelado Ah Será que eu levo aquela massinha de pão de ló ali? Ah, acho que fica bom Limão tem muito, olha De limão também Ah, mas eu não vou querer de limão Eu vou querer, acho que eu vou levar esse Aí faço É, um recheio Aham Acho que tá alto Então, pessoal Dá pra comer gelado Dá menos calor Tudo gelado é bom Né? Eu ia fazer o bolo Do 100 mil Caramba, gente Olha o tamanho Meu Deus Minha mãe tá escolhendo os bolinhos Que ela vai levar Só achando de chubá De milho De chubá? Deixa eu ver Chubá? Ah Não, ele faz o gelasco Ele já tava vendo de lá De milho só tem a malha Ali Esse aqui, verdinho Aqui não Ah, tem piracanjuba Já ia falar que não tinha Jussara tá mais barato É Sério Verdade Ah, sempre desmatado Porque eu queria ter experimentado aquele Que dá pra cozinhar Não experimentei, né? O uso desse pote assim? É É Não experimentei Mas como isso, vou levar Vou experimentar agora É, que tá mais barato Que piracanjuba, né? É Vou levar dois Pra cozinhar Canela de prejuízo Eu tô esquecendo de falar o preço, né? Mas nós vamos falar a partir de agora Que eu lembrei É até pra gente ver também Se deu alguma diferença, né? Porque esse aqui é atacadão Não sei se minha mãe falou Ele é atacadão O que a gente faz normalmente lá pra casa É normal É mercado de bairro mesmo, né? E é esse mesmo, né? Também Não, não é isso Não, sete e noventa e não Merdito Eu sempre olho esse daqui Mas é esse aqui, né? Porque aqui é atacado E aqui é valente É Pequeninho Minha mãe viciou em sucrilhos Isso que a minha mãe não gostava Pra comer com Iogurte Olha quanta coisa, gente Tem aqui Tem até caixa térmica, assim Minha mãe usava pra vender linguiça Né, mãe? Não A gente usava as caixas térmicas Ah, pra vender linguiça Né? Porque é a única coisa, gente Que deixava Minha mãe tinha comprado o isopor uma vez Só que ele ficava feio Aí tinha que ter caixa Na caixa dá pra lá, vai acreditar E conserva bem melhor Você vai levar esse ali, mãe? Nove? Nove, não Papel higiênico Tem mais charme Cotton É, esses aí que a gente leva Estamos aqui vendo as fraldas, gente Tem lencinho creme O ruim desses lencinhos É que não dá pra fechar, né? Eu acho Né, mãe? Esses lencinhos que estão assim, olha O ruim deles é que eles não fecham direito, né? Eles não fecham direito Uma vez que você abre Ele fica meio aberto É ruim, né? Essas docinhas É melhor aqueles que estão com o pé aqui É Mas bem, né? Não, não sabe? É Por que tá namorando aí? Né? Como que faz pra ter os neném nas fotos? Não sei É É Porque é igual ao outro R$55,00 Ah, é R$7,00 Vale mais a pena, né? O grande Gente, minha mãe pegou o Limpol Acho que ele tá R$1,22 ou R$1,3? R$1,40 R$1,40 Aqui tem vários panos, ó De prato, de chão Tacos de lixo Né? Essa marca é diferente It Não quer comer? Acabou? Ah, eu acho Acho que deve ser Levar o G colocando treino no seu carrinho Tá amulgado Minha mãe já viu, tá? Tá colocando o quê aí? Disfarçando Mais um corredor Gente, eu gostei daqui que é tudo dividido Não é tipo tudo misturado, né? Igual lá Lá, suco misturado com várias outras coisas Aqui, suco é só com bebida Achei bem legal Gente, olha que legal esse Já não se conhecia Limpador concentrado Vai ser bem legal, gente Diferente Agora eu vou usar maciante Qual você vai levar, mãe? Confuci, mão biju Confuci tem também Do grande Desse daqui Ah, só tô gravando Quantos litros? Sim, três Quinze reais Três Vou levar porque Deixo lá, né? Ah, não estraga, né? E esse só tem Dessa corredor, né? É, acho que não tem rosa É Acho que confuci é só assim mesmo Esse cheirozinho é muito bom Olhem essa área, gente Essa é a área top do mercado Nossa, que bonito esse copo Bem diferente Olha esse copo, mãe Que diferente Bonito, né? Dá doze reais, eu acho A unidade Caro, né? Não é caro Aqui tem muita coisa diferente Bom Ah, é Nossa Tinha umas que é até rosinha Não sei se ainda tem Mas tem que ver Muito fofa Quando eu vim aqui Ah, aqui também tem pratos Não era essa Taças Grandonas É, não é tão caro Eu queria mesmo esses copos Assim, acho bem legal Olha a gente Ainda vou comprar Colorido Aham, acho bem bonito De várias cores Olha ali Aquela queijeira de vidro Gente, nunca vi Olha ali Dentro da caixinha 60 reais Garrafas de café Olha, gente Tem pote de vidro Bonitinho mesmo Olha esse negocinho A cara de rosa, gente Esse trenzinho, né? Essas bandejões Também são lindas Cafézinho Bully Bully Nossa Nossa Que fofinha também Essa Três reais Acima de Quanto será? Não fala ali Ou será que Fica Muitos Muitos As xícaras também Tão bem bonito Talheres Chegamos aqui Na melhor parte do mercado São os biscoitos, gente Eu amo biscoitos Só que ultimamente Eu não tô curtindo muito, não Chegamos em mais um corredor Eu tava até falando com a minha mãe Mãe, cadê o macarrão, hein? Eu não vi macarrão E aí é nesse corredor, gente Macarrão Ai, minha mãe levou daquela maionese ali Olha, gente Chipotle E ela não arde Eu não achei Minha mãe achou que arde Eu não achei, não Tem um picantezinho Mas, tipo, bem pouquinho Porque eu não consegui ver Juro, mãe É menos que É menos que ketchup É, tem um ketchup Nós levamos que é picante É, exatamente Mas eu achei bem gostosa Vou levar o Ela é gostosa mesmo É gostosa Esse é o predileto, né? 3,48 Gente, eu acho ele uma delícia Aqui tem miojos Chegou um pouco Miojos até 98 centavos Não, esse aqui é mais caro Esse aqui é um nissim Ah, porque esse é um nissim O amaro é que é mais barato Aquele ali, mãe de pimenta Será que ele não vai gostar? Mexicano Calabresa com pimenta malaguia Que está em cima Né? Gente, aqui tem diversas massas de Macarrão Muitas máscaras diferentes Tem, mãe Aqueles que a gente usa lá Amália Vilma Olha isso, gente Será que é bom? Deve ser igual a quem a gente comeu lá É Ralo Ah não, ralo Não gosto É Quem já comeu? Comentem aqui se vocês já comeram Um molho assim pronto Olha Acho que não deve ser ruim Só deve ser ralo Parece que ele tem a teca Ele não é de uma hora Ogumelo? É Chegamos na área do leite Minha mãe já pegou leite E ela pegou Porto Alegre, gente Gente, minha mãe pegou aqui uns orkut Achei muito legal isso daqui Olha Tava Quanto, mãe? Onze? Onze Onze reais, gente Vem quarenta Daí eu vou levar pra gente dividir Deixar uns com a minha mãe Eu peguei pra congelar Ficou no freezer Deve ficar tipo sorvete Várias carnes Olha isso, gente O tamanho Muito grande Tem desse lado e desse lado E aí eu tava falando com a minha mãe Aqui é tudo divididinho Massas Margarina Requeijão e manteiga Isso aqui Estamos agora Norte Frutti Quanto? Nessa É É Caraca, né? Tá Dez reais, né? Você vai querer uva, mãe? Vou pegar uma uva pra minha mãe É dessa verde, gente Olha que bonita Tá A alface, gente Olha Verdinha Junto com a couve, né? A couve também tá verdinha Gente Já chutem quanto vocês acham Que vai dar a compra da minha mãe Chutem aí Caramba Isso vai dar caro, hein? Já chegamos em casa, gente Acho que agora tô tudo descabelado, né? Que o cabelo tá preso Não, não tem que não Dano já tá indo embora pra casa Gente, como é tarde? Já são nove horas A gente sai daqui cinco horas É Mas o supermercado toma tempo, né? Ainda mais esse Ainda mais grande, né? É Porque esse era grandão Passou muito rápido A gente andou Passou nos corredor tudo, né? Tá aí vendo o que a gente precisava E tipo, em cada corredor tem uma coisinha Uma coisinha Ou seja, uma coisinha que é útil É verdade E aí agora já vamos pra casa Tomar um banho e descansar pra amanhã Descansar um pouco Amanhã tem mais Né? E agora minha mãe vai mostrar pra vocês Tudo que ela comprou Agora que vamos ver a verdade Né? Quanto que deu, gente? Será quanto que deu? Já falei pra vocês chutar, né? Chutar E daqui a pouquinho eu vou mostrar o que fez Dessa vez eu vou Eu não vou esquecer, não Ah, é Toda vez você esquece, né? Foi pra despertar outra, né? Pra lembrar de colocar o preço Né? Aqui eu peguei, ó Peguei dois pacotes de 5 quilos Desse arroz que é da Da marca Deixa eu virar ele aqui pra vocês verem É a marca lá do Ó, a marca do supermercado Tava Se eu não me engano 21,80, né? Quase 22 reais Mas o açúcar O açúcar continua igual, né? Média de 9, 10 reais Que a gente paga no pacote de De 5 quilos Assim, ó Já faz um tempo que a gente paga Esse valor mesmo por aqui Então Vou continuar mostrando aqui do chão Porque Esses aqui são material de limpeza Refrigerante Um Ó Eu peguei três refrigerantes Que é um Guaraná também novo Que eu não tinha visto por aqui, ó É Um tal de It Peguei ele pra experimentar Peguei uma Pepsi Twist Que também fazia tempo que eu não via No supermercado Essa suquita Peguei esse vejo aqui, ó Achei diferente Que é lavanda com álcool, olha Tá escrito aqui Achei diferente Não tinha visto desse também Peguei pra experimentar Agora peguei, ó Três É Intergente Peguei desse limpol mesmo Aqui tem um Negocinho de energético Aqui são buchas, né? Essas É Esprebom aqui Os buchinhos de lavar Louça Peguei um Negocinho desse de bombril Agora aqui também Peguei essa bebida aqui, ó Que eu também não conheço Vou experimentar Peguei esse negócio de vinho Um Pote de shampoo, né? Da seda Agora aqui Peguei Só quatro sabonetes Porque eu tenho ainda Bastante sabonete Lá da outra compra Então Peguei só quatro sabonetes E peguei também Só uma pasta de dente Que tem também Ainda lá na Sobra, né? Peguei esse aqui, ó De lavanda Tô a louca da lavanda, gente Meus Negóis de limpeza Que eu peguei Que tinha de lavanda Peguei tudo da lavanda Nossa, tô amando Esse cheiro de lavanda Peguei esse aqui Que é o Disoforme, né? Aí peguei Esse potão aqui, olha De Da Uau Meu já tinha acabado Inclusive Esse aqui é de Dois litros, ó E Se eu não me engano, gente Não tava nem oito reais, viu? Esse potão aqui De dois litros Tinha que conferir Direito na nota Mas eu acho que eu pedi A Dani Não sei se eu pedi A Dani Pra mostrar pra vocês Peguei esse aqui De amaciante Também Esses são Três litros Porque não tinha Do de dois litros, né? Não me lembro exatamente O preço também Mas tava com preço bom Aqui eu peguei A cetona Agora pra cá Eu peguei Esse sabão Aqui, ó É sabão em pó Esse sabão Esse sabão da Tixa Tem um cheirinho muito bom Eu adoro lavar roupa com ele Peguei Esse aqui, ó De doze unidades De papel higiênico Folha dupla, né? Peguei também Essa aqui, ó É uma peneirinha Dessas de coar suco A minha tá Rasgando aqui do lado E é menorzinha Peguei essa maiorzinha aqui Essa aqui também Acho que foi cinco reais Se eu não me engano Essa peneirinha Agora aqui, olha Peguei esse pacote aqui Com pão de queijo Esse é de um quilo Agora aqui Peguei esse queijinho É um queijo Queijo Minas Frescal Ó Tá nove e Noventa e sete o quilo Barato, né? Mas é porque É aquele queijo Bem fresquinho mesmo Que é pra comer rápido Opa Pra comer rápido Senão ele estraga, né? Então, ó Tá até soltando uma agulha Assim Peguei só esse pequenininho Mesmo pra acabar logo Aqui, ó Peguei esse suco de laranja É Só tinha esse pote Então ele tá sujo assim, ó Mas a validade Ainda é pra dois mil e vinte e um Conferi Mas E também tá lacradinho aqui, ó Então Vou levar assim mesmo Agora pra cá Comprei esse aqui É um Pacote que vem com costela suína Costelinha de porco Não sei, né? Se tá boa Porque vem assim Já embalada e congelada Vou experimentar Ver se tá prestando Porque Tava oito reais Mais o quilo Achei muito barato, né? Mas às vezes ela não tá Carnuda, né? Igual a gente escolhe No açougue Mas tá bom Vamos ver Na hora que eu fizer Eu mostro pra vocês Peguei esse aqui também, ó Fazia muito tempo Que eu não pegava esse aqui Yang gosta Aí peguei esses quatro iogurtezinhos Peguei esse maiorzão aqui Que eu tô viciada em comer esse com sucrilhos Hum, adoro A noite principalmente Peguei esse sorvete aqui, ó Aqui eu peguei Um negócio assim de lasanha, ó Uma lasanha, né? No caso De queijo com presunto Esse aqui, olha Que da outra vez também Eu não comprei Porque eu não achava Eu gosto de comprar essa marca Ó, é da Perdigão Tem uma outra que eu não gosto Aqui, olha Peguei batata palha Esse pacote aqui De trezentos gramas Peguei essa farinha De trigo tradicional, né? Da Vilma Agora aqui Peguei pão de forma, ó Dessa vez eu peguei esse Peguei essas rosquinhas aqui também Porque eu adoro E pão de café também Peguei só um Porque já tinha Mas pão de café Se eu não me engano Quinhentos gramas Foram oito ou nove reais Ou era sete e noventa e oito Ou era oito e noventa e oito Uma coisa assim Aí aqui também, ó Pegamos uva, passas Esse aqui é sal Aqui, olha Tem esses suquinhos assim Aqui, né? Uma hora que não tem outra coisa A gente faz rapidinho Esse bolo aqui de fubá Não é massa, no caso Peguei essa aqui também É de pão de ló Essa Eu quero fazer Fazer um bolo engelado, sabe? Pra deixar na geladeira Às vezes a noite dá uma vontade Aí não tem, né? Aí depois eu vou fazer Quando eu fizer Eu vou compartilhar com vocês, é claro Agora aqui, ó Peguei gelatinas Várias Vários sabores, né? Peguei milho verde, ó Peguei quatro latas de milho verde Aqui, olha Peguei esse aqui Não conheço A Dani disse que não é gostoso Mas falei, ó Vou experimentar Aqui eu peguei também Peguei palito, né? De madeira assim Essa aqui, azeitona Sem caroço E peguei esse doce de leite aqui também, ó Deixar na geladeira, né? Na hora que a gente quiser comer Um docinho de leite gelado Peguei também aqui, olha Quatro Caixinhas de creme de leite Peguei dois da piracanjuba E dois da jussara Aqui eu peguei três quilos de feijão Esse feijão tava seis reais o quilo Então Aí peguei esse aqui, ó Cinco Desse de Molho de tomate Peguei dois da Da marca lá do supermercado, ó E três desse Quero Peguei também, ó Esse pão aqui Eu já fiz, lembra? Não sei Algumas de vocês devem se lembrar Eu fiz esse aqui Faz tempo que eu não faço Depois eu quero fazer de novo, gente Esse pão é bom demais Não vou experimentar Esse aqui de lá Tava bem macinho, olha Vamos ver se é bom Agora aqui, ó Peguei três litros de óleo O óleo também Esse aqui tava sete e pouquinho Quase oito reais Um vinagre só Que tava preço normal mesmo Um e pouquinho O azeite também Não achei caro Porque esse aqui, ó Tava dezessete reais Dezesseis, qualquer coisa Dezessete reais, né? Então, achei que o azeite Também não aumentou Tava com preço normal Agora aqui Já vou mostrar também De uma vez pra vocês, ó Essa aqui também Eu peguei lá Uva Que diz que é sem caroço, né? Vamos ver Peguei batatinha Porque, gente Nossa, tô fazendo Muita batatinha aqui em casa Tô fazendo ela De várias maneiras Mas não Todo mundo tá amando Porque É... Rian e o pai dele, né? A gente gosta muito Então, eu faço De várias maneiras mesmo Pra variar, né? Peguei esse aqui, ó Alho Tava dez reais O quilo de alho Ele não tá do dente Assim, muito grandão, ó Mas tava dez reais O quilo Aqui também peguei Cenoura Peguei bastante cenoura, ó Fazer salada Paguei nessa quantidade Dois reais e doze Achei o bom, ó Peguei bastante Peguei uma manga Só assim, ó Dois reais Aqui tem beterraba Algumas beterrabas E peguei cebola também Tava com preço bom A cebola Acho que era Dois reais Se eu não me engano Que tava Peguei bastante Paguei dois e oitenta e cinco Ó Uma quantidade boa De cebola, né? Agora aqui, olha Peguei biscoitos Peguei esse aqui Amanteigado Peguei alguns recheados Três Recheadinhos assim Peguei esse aqui Que é do clube social Salgadinho Peguei esses miojos Aqui, ó Quatro Quatro miojos Esses dois aqui Não são cinco, né? Esses dois de baixo aqui É com pimenta Depois pedi o Rian Pra fazer pra mim Pra ele Só nós que gostamos O marido não gosta, não Aí Aqui eu peguei Farinha de rosca, ó Essa aqui lá no supermercado Fazia tempo que eu tava sem Maisena Ou amido de milho Peguei também Vários desses aqui, ó Vários assim, né? Duas torcidinhas dessa Tocida Esse aqui com pimentinha Que é uma delícia Peguei essa pipoquinha aqui, olha Essa pipoquinha aqui Aritana Adoro Mas eu faço tanto tempo também Que eu não via Peguei Aqui eu peguei Queijo ralado Parmesão No caso Dois envelopes Aqui eu peguei Farofa York Que aqui em casa A gente ama, né? Três pacotes Peguei também, ó Macarrão Espaguete Peguei esse daqui, ó Trigo pra Kibe Pra fazer aquela salada Gente, só Estamos viciados Naquela salada Então Pra fazer Ainda mais agora Que esse calor, né? Aqui peguei Outro macarrãozinho Parafuso também Que eu gosto de fazer Salada de maionese Muito bom Aqui eu peguei, ó Seis caixas de leite O leite tava Três e cinquenta e nove E peguei Esse aqui, ó Ketchup picante Dois Aqui eu peguei As maionese, ó Falei pra vocês Que se eu achasse Eu ia pegar de novo Essa, né? Esse aqui também Peguei esse potão aqui, ó Que é da promoção ainda E aqui peguei, ó Royal Que é fermento Pra bolo E os sucrilhos, né? Pra comer com iogurte E acho que foi só isso É Mostrei tudo E aí, gente, ó Eu paguei Esse valor, ó Deu seiscentos e quatro E cinquenta e sete Aí Esse trinta e três aí Foi doação, né? Que ela pediu lá Pra um hospital Que o supermercado doa, né? Aí eu paguei Seiscentos e cinco reais No caso Achei que foi um preço bem Bom E é isso, né? Eu achei Que o preço foi razoável, né? Não assustei, não Quando Eu peguei aquela O carrinho ficou lotado Eu imaginei que fosse dar mais caro Sabe? Mas Apesar de não ter comprado carne, né? Comprei só aquela Aquele pacote de costelinha ali Praticamente Uma lasanha E o nuggets, né? Mas Foi Não comprei carne exatamente Que acho que o vilão também É carne E o arroz, né? Mas como eu disse pra vocês Encontrei um arroz Não foi o preço que a gente Tá acostumado a pagar Mas também não foi Quarenta reais, né? Que eu vi que tem lugar Que o arroz tá quarenta reais Pacote de cinco quilos Deus me livre Na hora que eu cheguei E vi o arroz Daqueles preços Que nós mostramos lá pra vocês Eu já falei Ai, meu Deus Já deu até um desânimo Assim de fazer Supermercado, né? Mas depois eu fui vendo Que não As outras coisas Pelo menos se mantiveram, né? Mais ou menos Dentro do mesmo preço Que tava antes Então E como eu digo Sempre pra vocês É importante É a gente Poder trabalhar E ter nosso dinheirinho Pra ir lá e comprar Porque como eu disse No supermercado Não dá pra peixinchar Você chega lá O valor é X Você paga e vai embora, né? Não tem ninguém Pra você falar Ah, pode fazer mais barato? Não tem Dá um descontinho Mas importante mesmo É isso, né? Poder pagar Dá graças a Deus Sempre Pra que nunca falte O alimento Na nossa mesa Vou finalizar com vocês Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? De ter acompanhado aí Com a gente, né? A nossa compra do mês E Comentei aqui Como criando os preços Aí na cidade de vocês No mais Fiquem com Deus Deus abençoe A cada um de vocês Sempre Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Pela companhia E até o próximo vídeo Tchau